Música Mistérios da meia noite, que voam longe, que você nunca, não sabe nunca, se vão e se ficam, quem vai e quem for. Música Impede-os de um lobisomem que fosse um homem e uma menina tão desgarrada, desamparada, se apaixonou. Naquele mesmo tempo, no mesmo povo, o ato se entregou ao seu amor, porque Não quis ficar com os beatos, nem mesmo entre Deus ou o capeta, quem viveu na feira. Mistérios da meia noite, que voam longe, que você nunca, não sabe nunca, se vão e se ficam, quem vai e quem for. Música Impede-os de um lobisomem que fosse um homem e uma menina tão desgarrada, desamparada, seu professor. Música Naquele mesmo tempo, no mesmo povo, o ato se entregou ao seu amor, porque Música Não quis ficar com os beatos, nem mesmo entre Deus ou o capeta, quem viveu na feira. Música Música Mistérios da meia noite, que voam longe, que você nunca, não sabe nunca, se vão e se ficam, quem vai e quem foi. Música Impede-os de um lobisomem que fosse um homem e uma menina tão desgarrada, desamparada, seu professor. Música Ao seu amor, porque Música Não quis ficar com os beatos, nem mesmo entre Deus ou o capeta, quem viveu na feira. Música Mistérios da meia noite, que voam longe, que você nunca, não sabe nunca, se vão e se ficam, quem vai e quem foi. Música Impede-os de um lobisomem que fosse um homem e uma menina tão desgarrada, desamparada, seu professor. Música Música Eu desço dessa solidão, espalho coisas sobre o chão de giz. Música Música A meros devaneios tolos, a me torturar. Música Fotografias recortadas, em jornais de folhas. Música Amiude, eu vou te jogar, num pano de guardar confetes. Música Música Disparo balas, que canhão, é inútil pois, existe um grão vizir. Música Há tantas violetas velhas, sem um colibri. Música Música Mas não vou gozar de nós, apenas um cigarro. Música Nem vou me beijar, gastando assim o meu batom. Música Não vou a nocaute outra vez. Música Pra sempre fui acorrentado, no seu calcanhar. Música Freud explica, não vou me sujar, fumando apenas um cigarro. Música Nem vou lhe beijar, gastando assim o meu batom. Música Música Isso me explica, porque o sexo é assunto popular. Música No mais, estou indo embora. 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 Amém. Vocês que fazem parte dessa massa, Que passa nos projetos do futuro, É duro tanto ter que caminhar, E dar muito mais do que receber, E ter que demonstrar sua coragem, A margem do que possa parecer, E ver que toda essa engrenagem, Já sente a ferrugem de comer. Ê, ô, vida de galo, Dovo marcado, ê, ovo feliz. Ê, ô, vida de galo, Dovo marcado, ê, ovo feliz. Lá fora faz um tempo confortável, A vigilância cuida do normal, Os automóveis ouvem a notícia, Os homens a publicam no jornal, E correm através da madrugada, Dovo marcado, ê, ovo feliz. Ê, ô, vida de galo, O povo marcado, ê, ovo feliz. Ê, ô, vida de galo, ê, ovo feliz. Ê, ô, vida de galo, ê, ovo feliz. Ê, ô, vida de galo, ê, ovo feliz. Tempoes lindos, contemplam essa vida numa cela. Esperam nova possibilidade, de verem esse mundo se acabar. A arca de Noé, o dirigível, não voam, nem se pode flutuar. Não voam, nem se pode flutuar. Não voam, nem se pode flutuar. Ei, oh, vida de galo, todo marcado, ei, povo feliz. Ei, oh, vida de galo, todo marcado, ei, povo feliz. Ei, oh, vida de galo, todo marcado, ei, povo feliz. Ei, oh, vida de galo, todo marcado, ei, povo feliz. Ei, oh, vida de galo, todo marcado, ei, povo feliz. Mãe, tire o distintivo de mim, que eu não posso mais usá-lo. Me sinto até batendo na porta do céu. Bate, 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 bate na porta do céu. Bate, bate, bate na porta do céu. Mãe, guarda esses revólveres pra mim. Bate, 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 bate na porta do céu. Bate, 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 bate na porta do céu. Bate, bate, bate na porta do céu. Bate, bate, bate na porta do céu. Bate, 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 bate na porta do céu. Bate, bate, bate na ponta do céu 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 Bate, bate, bate na porta 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 do céu Não admito que me fale assim Eu sou o seu décimo sexto pai Sou primogênito do teu avô primeiro curandeiro Ao coviteiro das mulheres que corriam sob teu nariz Me deves respeito pelo menos dinheiro Ele é o cometa, fulgurante, quem esparque for Um asteroide pequeno que todos chamam de terra Um asteroide pequeno que todos chamam de terra De criptônia desce teu olhar E quatro elos prendem tua mão Cala-te boca companheiro, vai embora que má criação De outro jeito não se dissimularia a sua má criação E foi o silêncio que habitou-se no meio Ele é o cometa, fulgurante, quem esparque for Um asteroide pequeno que todos chamam de terra Um asteroide pequeno que todos chamam de terra De criptônia desce teu olhar E quatro elos prendem tua mão Cala-te boca companheiro, vai embora que má criação De outro jeito não se dissimularia a sua má criação E foi o silêncio que habitou-se no meio Ele é o cometa, fulgurante, quem esparque for Um asteroide pequeno que todos chamam de terra Um asteroide pequeno que todos chamam de terra Oh, 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 oh Amém. Amém. É sofrer. Num aroma de amores pode haver espinho. É como ter mulheres e milhões e ser sozinho. Na solidão de casa descansar. No sentido da vida encontrar. Ninguém pode dizer onde a felicidade está. O amor é feito de paixões e quando perde a razão. Não sabe quem vai machucar. Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo. Sinônimo de amor é amar. Quem revelará o mistério que tem a fé. E quando os segredos traz o coração de uma mulher. Como é triste a tristeza mendigando um sorriso. Um cego procurando a luz na imensidão do paraíso. Quem tem amor na vida tem sorte. Quem na fraqueza sabe ser bem mais forte. Ninguém sabe dizer onde a felicidade está. Ninguém sabe dizer onde a felicidade está. Quem é a felicidade está. Quem é a felicidade está. Quem é o amor na vida. 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 E quantos segredos traz o coração de uma mulher Como é triste a tristeza, mendigando um sorriso Um cego procurando a luz da imensidão do paraíso O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar, quem ama nunca sente medo E contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar, quem ama nunca sente medo E contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar 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 Quantos aqui ouvem e os olhos eram de fé Quantos elementos amam aquela mulher Quantos homens eram inferno, outros verão Com tonos caindo secos no solo da minha mão Gemeram entre cabeças a ponta do esporão A folha do não me toque o medo da solidão Perdendo meu companheiro desatado cantador E desemboca no primeiro assumindo meu amor É quando o tempo sacode a cabineira A trança toda vermelha O olho cego vagueia procurando por um É quando o tempo sacode a cabineira A trança toda vermelha O olho cego vagueia procurando por um Quantos aqui ouvem e os olhos eram de fé Quantos elementos amam aquela mulher Quantos homens eram inverno, outros verão Com tonos caindo secos no solo da minha mão Gemeram entre cabeças a ponta do esporão A folha do não me toque o medo da solidão Solidão Perdendo meu companheiro desatado cantador É E desemboca no primeiro assumindo meu amor É quando o tempo sacode a cabineira A trança toda vermelha O olho cego vagueia procurando por um É quando o tempo sacode a cabineira A trança toda vermelha O olho cego vagueia procurando por um O olho cego vagueia procurando por um É quando o tempo sacode a cabineira O olho cego vagueia procurando por um A CIDADE NO BRASIL Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar Foi um tempo de aflição Era quatro condução Duas pra ir, duas pra voltar Hoje depois dele pronto Olho pra cima e fico tonto Mas me vem o cidadão E me diz desconfiado Ou tá aí, admirado Ou tá querendo roubar Meu domingo tá perdido Vou pra casa entristecido Dá vontade de beber E pra aumentar o meu tédio Eu nem posso olhar pro prédio Que eu ajudei a fazer Tá vendo aquele colégio, moço? Eu também trabalhei lá Lá eu quase me arrebento Fiz a massa, pus cimento Ajudei a rebocar Minha filha inocente Vem pra mim toda contente Pai, vou me matricular Mas me diz um cidadão Criança de pé no chão Aqui não pode estudar Essa dor doeu mais forte Porque é que eu deixei o norte Eu me pus a me dizer Lá seca castigava Mas o pouco que eu plantava Tinha direito a comer Tá vendo aquela igreja, moço? Onde o padre diz amém Pus o sino e o batalo Enchi minha mão de calo Lá eu trabalhei também Lá foi que valeu a pena Tem quermesse, tem novena E o padre me deixa entrar Foi lá que Cristo me disse Rapaz, deixe de tonice Não se deixe amedrontar Fui eu quem criou a terra Enchi o rio, fiz a serra Não deixei nada faltar Hoje o homem criou asas E na maioria das casas Eu também não posso entrar Fui eu quem criou a terra Enchi o rio, fiz a serra Não deixei nada faltar Hoje o homem criou asas E na maioria das casas Eu também não posso entrar Eu também não posso entrar Eu também não posso entrar Quando a saudade cinzenta Cruza meu paradeiro Quando o azul tem certeza Cai no branco da casa As asas do pensamento Tudo já se criou E a esperança não tem Palavras meu louco amor Seu olhar se perdeu No arco da natureza Só pra tentar esquecer Imagens tão perigosas É que a rosa perfeita É o artifício do amor Que a natureza criou E a vida se transformou Você faz chover No fogo do sertão Você faz o mar secar E o céu cair no chão Você faz chover No fogo do sertão Você faz o mar secar E o céu cair no chão Companheira de alta luz Companheira de alta luz Um obscuro desejo Abre um grande letreiro Eu considero que a fome Está batendo na porta Desesperado Eu sonhei que havia Um mundo melhor E acordei Solitário No escuro da dor Essa saudade também Rondava a tua cabeça Além dos males Meu bem Essa paixão nos devora Vem lá de fora Uma brisa Com teu cheiro de amor Que a natureza criou E a vida se transformou E a vida se transformou Que faz o mar secar E o céu cair no chão Com banheira de alta luz 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 Chum, chum, chum Ho, ho Ho, ho Ho, ho Ela me deu o seu amor Eu tomei No dia dezesseis de maio Viajei De espaçonave atropelado Procurei O meu amor aperreado Apenas apanhei Na beira-mar Um táxi pra estação lunar Apanhei Na beira-mar Um táxi pra estação lunar Bela, linda, criatura Bonita Nem menina, nem mulher Tem um espelho do seu rosto De neve Nem menina, nem mulher Apenas apanhei Na beira-mar Um táxi pra estação lunar Apanhei Apanhei Na beira-mar Um táxi pra estação lunar Apanhei Na beira-mar Um táxi pra estação lunar Pela sua cabineira vermelha Pelos raios Um táxi pra estação lunar Um táxi pra estação lunar Um táxi Um táxi Um táxi Um táxi Um táxi pra estação lunar 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 É aquela que fere É aquela que fere Que vira mais tranquila Com a fome do povo Com pedaços da vida Com madura semente Que se prende no fogo De toda multidão Acho bem mais do que pedras Na mão Dos que vivem calados Pendurados no tempo Esquecem dos momentos Na fondura do poço Na garganta do poço Na voz de um cantador E vira como guerra A terceira mensagem Na cabeça do homem Aflição e coragem Afastado da terra Ele pensa na fera Que o começa a devorar Acho que os anos irão se passar Com aquela certeza Que teremos no olho Novamente a ideia De sairmos do poço Da garganta do poço Na voz de um cantador E vira como guerra A terceira mensagem Na cabeça do homem A fusão e coragem Afastado da terra Ele pensa na fera Que o começa a devorar Acho que os anos irão se passar Com aquela certeza Que teremos no olho Novamente a ideia E sai as mãos do poço Taca a canta do poço Na voz de um cantador Eia 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 Comeiram-se assim, sete quedas de lavagem de marfim, sete copos de sangue derramado, sete facas de fio amolado, sete olhos atentos em ser rei. Sete vezes eu me ajoelhei, na presença de um ser iluminado, como um cego fiquei tão ofuscado, ante o brilho, os olhos que olhei. Como um cego fiquei tão ofuscado, ante o brilho, os olhos que olhei. Pode ser que ninguém me compreenda, quando digo que sou visionário. Pode a bíblia ser um visionário, pode tudo ser uma refazenda. Mas a mente talvez não me atenda, se eu quiser novamente retornar. Para o mundo, em vez me obrigar, a lutar pelo erro do engano. Eu prefiro um galope soberano, a loucura do mundo me entregar. Eu prefiro um galope soberano, a loucura do mundo me entregar. Eu prefiro um galope soberano, a loucura do mundo me entregar. Eu entendo a noite como um oceano, que banha de sombras o mundo de sol. A aurora que luta por uma revolta, cores vibrantes e ar soberano. Um olho que mira num carro engano, durante um instante que vou contemplar. Além do limite do vale profundo, que sempre começa na beira do mar. É na beira do mar. Olha por dentro das águas, há quadros e sonhos e coisas que sonham o mundo dos vivos. Há peixes milagrosos, insetos nocivos, paisagens abertas, desertos medonhos. Pego as cansativas, caminhos tristonhos, que fazem o homem se desencanar. Há peixes que lutam para se salvar, daqueles que casam no mar remotoso. E outros filhos que moram no mar. E outros filhos devolam um gênio assombroso, as vidas que caem na beira do mar. É na beira do mar. O�itão é pessoas que moram no mar. E atrás do mar. E atrás do mar. Além, muito além, onde quero chegar Caindo a noite, me lanço no mundo Além do limite, do vale profundo Que sempre começa na beira do mar É na beira do mar E até que a morte eu sinta chegando Prossigo cantando, beijando o espaço Além do cabelo que desembaraço Enfoco as águas a ver inundando Pessoas e coisas que vão arrastando Do meu pensamento já podem lavar No peixe de asas eu quero voar Sair do oceano, me despoluída Cantar um danope fechando a ferida Que só cicatriza na beira do mar É na beira do mar Na beira do mar Na beira do mar Na beira do mar É na beira do mar É na beira do mar No peixe de asas eu quero voar Quanto tempo temos antes de voltarem Aquelas ondas Que vieram como todas em silêncio Tão furioso Derrubando homens Entre outros animais Devastando a ser Esses macacos Esses macacais Devorando árvores Pensamentos Pensamentos Sentindo a linha No peixe de asas eu quero voar No peixe de asas eu quero voar E se você quer voar E se teu amigo vem De não te procurar É porque vou de dois ele foi arrastar Não é que você quer voar E se meu amigo vem E se você quer voar E se tu quer voar E se você quer voar Pensamentos, seguindo a linha. Do que foi escrito pelo mesmo laio, tão furioso. E se teu amigo vento não te procurar, é porque multidões ele foi arrastar. E se teu amigo vento não te procurar, é porque multidões ele foi arrastar. E se teu amigo vento... E se teu amigo vento não te procurar, é porque multidões ele foi arrastar. Há um brilho de faca, onde o amor vier, e ninguém tem o mapa, da alma da mulher. Ninguém sai com o coração, sem sangrar, ao tentar revelar, um ser maravilhoso, entre a serpente e a estrela. Um grande amor no passado, se transforma em aversão, e os dois lado a lado, corroem o coração. Não existe saudade mais cortante, que a de um grande amor ausente, dura, feito de amante, corta a ilusão da gente. Toco a vida pra frente, fingindo não sofrer, mas o peito dormente, espera um bem-querer. E sei que não será surpresa, se o futuro me trouxer, o passado de faltar, no semblante de mulher. 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 Cada vez de amor, essa cidade, que não passe de um lugar comum. Mas o solo é de fertilidade No jardim dos animais em jejum Esperando ao florescer de novo Esperando anoitecer cabelo A clareza da oitava estrela Esperando a madrugada vir E eu não posso com a mão reter o ar E eu não posso vir da paz como eu Como o povo trafego na rua Foi gravento por vir no ano Vez em quando sou dragão da lua Momentâneo, alienígena A formiga em ver vaca de crua Para sempre naufragando no mar Maufragando no mar A pa-pa-paula Da terra do fogo Sangue-soga Sedenta de calor Desemboco O canto nesse jogo Como a cobra se contorce de dor Renegando a honra da família Venerando todo o ser criador Do abenço de um espelho claro Do chicote da barriga do boi Do bojito de uma foca mansa Coragido Como Judas Em paz A pessoa que você mais ama Do planeta vendo o mundo girar Vendo o mundo girar Vendência 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 A Amém. Mas que o pensamento do povo que nunca voa Que nasce com qualquer estrela, que nada em qualquer lagoa Que briga como um cavalo, dar o papo todo o caminho No pico de qualquer ribeira, no facho de qualquer espinho No rabo de qualquer cometa E na maleta figuras do mundo vão levar As 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 figuras do mundo vão levar Mas que no casamento do povo que nunca queima Da água que nunca lava, ele vai de qualquer maneira O velho crânio do homem, na missa do sétimo dia No pico do redemoinho, no corredor das intrigas No peitaval do mistério E no mistério, pepitas de fogo vão brigar As 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 pepitas de fogo vão brilhar 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 As pepitas de fogo vão brilhar